Sejam muito bem-vindos, galera, a mais o H Podcast, seu podcast de negócio aqui no mercado contábil e, como sempre, trazendo temas significativos e importantes para você, para os seus resultados e também convidados especiais. Hoje nós vamos falar sobre BPO financeiro como estratégia de negócios, como é que você pode enxergar isso como sendo uma oportunidade para o seu negócio. Uma empresa 100% focada em BPO ou uma empresa contábil que tem o BPO como estratégia de negócio e, para a gente falar sobre isso, vamos falar com um especialista, mas antes de eu apresentar ele, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para você, tá? Olha, nós estamos aqui há poucos dias, nesse momento que eu estou gravando aqui, um pouco mais de 15 dias do maior evento de marketing contábil do mundo, o Marketing Contábil Summit, e, nos dias 16 e 17 de março, nós vamos estar reunidos aqui em São Paulo para entregar um evento para cerca de 2.500 pessoas. E a pergunta que eu faço é, você vai ficar de fora desse evento? Não dá para ficar de fora desse evento porque é um evento onde você vai entender como você pode fazer a sua empresa contábil de fato crescer, ter resultados dentro da contabilidade. Só que eu tenho uma péssima notícia para te dar. Nós abrimos ontem os últimos 100 ingressos. Então, ou seja, se você não confirmar, talvez até o momento que você está assistindo esse vídeo aqui já acabou, talvez até já passou o evento e aí só vai ficar ali aquela sensação de que você perdeu. E eu vou falar uma coisa para você que ainda não se decidiu e que ainda dá tempo. Olha, o que a gente vai entregar é algo fora da curva, totalmente fora da curva. Então, você não pode ficar de fora, tá bom? Agora, voltando aqui ao nosso tema, BPO Financeiro como estratégia de negócios. E eu recebo nada mais, nada menos que o homem do BPO Financeiro, Eliandro e a Eliane. E nós vamos falar isso como uma forma que acho que nunca falamos antes aqui no nosso podcast. O que acontece, né? Primeiro porque eu nunca recebi uma autoridade tão especialista e tão reconhecida no mercado nessa temática. E segundo que, cara, o cara entende tudo de BPO, né? Então, a gente vai explorar o máximo aí. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Aprendendo. Sempre. Sempre, né? Mas isso é uma coisa que nunca para, né? A gente nunca para de aprender, né? Eterno aprendiz, né? Sempre. Desde que quando a gente começou, sérios, vários desafios. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Que, na verdade, a gente vai aprendendo com os erros, com as dificuldades. Com isso, a gente vai amadurecendo e sempre aprendendo com as novidades. Porque o mercado também não para. Transformação digital o tempo todo acontecendo. As novidades chegando. E o aprimoramento constante, né? Financeiro não se brinca, né, Anderson? Tem que ter seriedade no trabalho. Tem que estar muito comprometido com o que se faz. E tem que estar super atualizado, né? Acabou a era do financeiro que ficava aquela janelinha fechada. Aquele cara que ficava lá no fundinho da sala, sabe? Então, agora esse cara, ele precisa estar conectado com o mercado. Está conhecendo as tecnologias. Conhecendo novas metodologias. Tem que se relacionar. E aí, isso exige o profissional cada vez mais aprimorado, né? Com as novas técnicas do mercado. Leandro, um casal que trabalha com financeiro, fala de finanças o tempo todo? Ou consegue largar um pouco essa temática? Olha, de vez em quando é meio difícil, assim. Mas 90% do assunto da casa é financeiro. É financeiro. É financeiro. Quem quer mais pão-douro? Ixi. Está difícil, porque a briga é feia. Os dois são muito assim? Os dois. É, algumas coisas é um pouquinho mais. Outras coisas são ele. Mas, digamos, tirando a média, os dois, assim, são bem planejados. Eu digo que tudo tem que pensar no ROI. Tudo tem um retorno, né? Acho que tem que pensar nesse retorno. Então, a gente faz as coisas com consciência. Não adianta aquele vendedor que chega para você querendo te vender algo e achando que vai levar na primeira. Com a gente é mais difícil. Tem que realmente provar, fazer conta, para que realmente a gente veja retorno. Então, isso é em tudo. Mas isso é uma coisa para mim. Eu sempre tive essa curiosidade, né? O dia que eu estiver pessoalmente com ele, eu vou perguntar. Como é que você foi parar no BPO financeiro? Doideira. Doideira. Eu sou contador de profissão. Abri uma empresa contábil como, acho que, como todo mundo, não. Porque, na verdade, eu comecei na contabilidade sem nunca ter trabalhado no escritório de contabilidade antes. Entendi. Então, eu já atuava fazendo financeiro de empresa. Daí, com o meu trabalho, eu paguei custos de contábeis. E alguém me falou, olha, você tem que empreender. Você tem que ganhar dinheiro abrindo o seu negócio. Fui lá, eu abri a empresa de contabilidade, Omega Price, sozinho. Sem nunca ter trabalhado. Passou algum tempo, eu falei, Eliane do céu, vem cá, me dá uma ajuda, porque o negócio aqui está apertado. Ela trabalhava já como contadora, Eliane é pedagoga, aí não se encontrou lá no negócio. Você dava aula? Dava aula. Chegou, chegou. Cheguei a dar aula por dois anos. Pra? Pra educação infantil. Você curte? Eu gosto. A gente estava falando um pouco aqui sobre barulho e tudo mais, como é que... Pensa só. Quem gosta do silêncio consegue conviver numa classe de educação infantil. Naquela fase, pra mim, não me incomodava. Hoje, já me incomoda. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato. Restrito, não é chato não. Restrito a barulho. E aí ela acabou fazendo contábeis, né, também, se formou acho que dois anos depois, né? Um pouquinho depois. Dois anos, acho que dois anos. E aí ela já trabalhava também numa empresa, nesse contratempo entre o trabalho dela e o escritório, ela me ajudava. E vocês estão quanto tempo juntos? Tudo? Vinte e quatro anos. Vinte e quatro anos. Dezessete anos de idade, gente. Dezesseis. Dezesseis anos de idade. Esse ano completamos vinte e quatro anos juntos. Poxa. É tempo. É tempo. A gente já empreendeu muito antes, já, em várias coisas. É? Desde Grêmio Estudantil até a empresa de contabilidade. E a empresa de contabilidade de hoje ainda existe? Ela funciona normalmente? Existe. Existe. E aí vocês têm a área de BPO na empresa de contabilidade? Não, a gente tem três empresas, né? São três negócios. São três negócios. Isso é interessante, galera, porque a galera tem uma dificuldade de tocar um negócio e eles estão tocando três negócios. São três negócios. Começou com a contabilidade, a Omega Price. Depois, logo na sequência que a gente começou com o BPO financeiro, a gente foi para a Omega Price gestão financeira, que é uma outra empresa, outro sócio, outro negócio, outra equipe. A Eliane ficou com a contabilidade, porque lá ela começou e tal, e ela continuou com a contabilidade. E eu fui para a área de educação também. Então, hoje a gente tem a BPO Academy, que é a nossa escola voltada para o mercado de BPO financeiro. Então, são três empresas. Boa. E qual é o grau de influência que você tem no negócio dela e o que ela tem no seu negócio? Assim, eu participo, né? A gente tem, são sócios separados, nós temos as reuniões estratégicas. Eu acho que o único momento que eu entro é uma vez por mês para acompanhar o que elas apresentam. Então, cada sócio apresenta os resultados, a gente faz todo o acompanhamento pelos OKRs, vê as métricas como foi, foi ali que eu participo. Se eu me perguntar de contabilidade, mal é mal, eu estou fazendo meu imposto de renda. Porque do mais, é só a visão estratégica mesmo para a gente andar caminhando junto. Na sua visão sincera, você acha que o que dá mais trabalho, fazer o BPO financeiro ou fazer a contabilidade? Olha, é polêmico, hein? Vamos fazer um corte aqui agora, nesse momento. Anota aqui. O que dá mais trabalho, contabilidade ou BPO financeiro? Depende do profissional. Vou boa. Explique. Para a minha contadora, fazer contabilidade é muito mais fácil do que fazer um BPO. Para o profissional do BPO, fazer o BPO é muito mais fácil do que fazer contabilidade. Você concorda com ela? Eu sou os dois, né? Porque eu, igual eu falei, eu comecei, sou contador, eu caí fazendo BPO financeiro sem saber que eu fazia BPO, porque como eu estava falando, eu não tinha trabalhado no escritório de contabilidade. Então, eu achava que aquilo que eu entregava era contabilidade, mas eu cuidava do contas a pagar de cliente. É porque, na verdade, o BPO, ele... Essa sigla sempre existiu, né? Sempre. Sobretudo para as empresas contábeis de porte grande, que tinham grandes terceirizações, mas ele se popularizou com as empresas de software, né? Que ajudaram esse processo de popularização, popularização, né? Isso, 2013, 2014. Exatamente. Foi quando começou a ter os eventos, né? A gente teve ali várias iniciativas. E a gente... Duas empresas hoje, né? Que é o Homem e a Conta Azul, elas estão à frente hoje trabalhando isso, né? Mas lá atrás nós tivemos o Nibu Conference, que foi um evento que ajudou muito a criar essa popularidade, né? Exatamente. E aí foi aí que eu comecei a entender. Poxa, eu faço então esse BPO financeiro que o pessoal está falando, né? Porque como eu era da área financeira, fiz contábeis, entendia que o meu cliente precisava das duas situações, eu fazia. Eu ajudava a emitir nota, eu fazia... Tinha pouca... Uma base pequenininha. Então, eu ajudava o cliente em todas as pontas. Até que eu comecei a ficar apertado justamente por tudo isso, porque tinha muito trabalho, muito mais. Não sabia como era o trabalho dos colegas contadores. Aí que eu fui entender o mercado e eu comecei a perceber. Pô, mas peraí. Existe uma divisão aqui entre o que é a entrega de contabilidade e o que é a entrega de BPO financeiro. Aí que eu comecei a buscar mais e entender essa separação. Entendi. E aí, a separação também se fizeram nos negócios. Tempos depois. Primeiro, a gente começou fazendo dentro da empresa de contabilidade, os clientes que eu já tinha. Aí a gente começou a entregar junto com esse pessoal ali. Mas chegou numa hora que eu percebi que BPO financeiro não é um serviço. É um negócio. Se eu enxergasse aquilo como um negócio, eu ia ganhar muito mais dinheiro do que enxergasse aquilo como um serviço. Porque como serviço, ele acabava sendo um... Sabe, a coisa não tem o foco total. O cliente não tinha uma percepção. Eu vendia misturado com a contabilidade. E o processo é outro. O cliente é outro. A forma de entregar é outra. A equipe é outra. A cultura do negócio é outra. O tempo de resposta é outro. E aí eu comecei a observar. Falei, cara, isso tem que ser um negócio separado. Foi aí que eu tive que fazer uma escolha. Continuo contador e aí trago alguém para seguir com o negócio de BPO financeiro. Ou vou agora para o BPO financeiro. E eu, como já gostava da área financeira, já me identificava muito com aquilo. Falei, Eliane, você não quer a empresa contábil? Toca esse negócio? Você gosta disso? Não gosta? E ela foi da sequência no trabalho operacional da contabilidade e eu segui com a parte do BPO financeiro. Na sua parte técnica, você está mais especializada em qual das áreas do contábil? Na área tributária. Você curte? Gosto. Gosto bastante. E o tributário mais para o lado ICMS estadual ou o geral ou mais federal? Um pouquinho de tudo, na verdade. Eu sou mais especializada na parte de simples nacional e lucro presumido para a sessão de serviço. Então é essa parte que eu gosto mais, que eu trabalho mais, que eu me identifico mais. E vocês atendem que empresas? Tem segmentações específicas ou está bem variado? Como que é? Tem empresa de comércio e empresa de serviço. Em duas que a gente deu uma limpada na base e a gente falou, não, vamos deixar isso aqui um pouquinho para o lado, vamos especializar na parte de serviço e comércio. E você vê uma aderência hoje da sua carteira para BPO financeiro? Muito. Você vê, por exemplo, ali, que tipo de cliente que é o cliente que você vê que é mais ideal para você fazer ali uma oferta para receber um pitch depois lá no BPO? O que eu tenho bastante resultado, assim, é na parte dos prestadores de serviço mesmo. Na parte que eles têm muita dificuldade em entender a questão de emissão de nota, separar a pessoa física, a pessoa jurídica. Então, eles misturam muita coisa. Então, aí a gente consegue trabalhar um pouco mais essa parte e aí a gente consegue encaminhar eles para o BPO financeiro. E, até então, todos que a gente conseguiu encaminhar, todos estão satisfeitos. Boa. O serviço BPO financeiro, você precifica mais caro do que é o serviço de contabilidade? Sim. E como é que você faz para gerar essa percepção de valor para o cliente? Porque a contabilidade é obrigatória, o cara vai ter que pagar pelo serviço. Então, ali é mais fácil de uma certa forma, porque se ele não comprar de você, vai ter que comprar de outra. Agora, o BPO, você tem que fazer uma venda onde você agrega muito mais valor, né? Sim. O que eu percebo é assim, eu fico triste com isso até certo ponto, porque eu sou contador e eu sei da dificuldade que é o dia a dia de você fazer uma empresa. A responsabilidade que a gente tem, as noites de sono que, às vezes, a gente deixa dormir em razão de várias circunstâncias. Mas o que acontece? O financeiro, muitas vezes, é o empresário que faz. É o tempo dele que você está direcionando para ele se deslocar para outra coisa. Contabilidade, ele vai ter que fazer de qualquer jeito. Ele vai ter que contratar uma empresa para fazer. E, muitas vezes, ele não tem maturidade ainda na empresa, nos negócios, para ter a percepção de valor da importância estratégica de uma contabilidade. Ela cumpre uma função básica para fazer as funções de entrega das obrigações. Esse empresário, quando ele tira esse tempo que está ali no braço dele, tendo que fazer emissão de nota, coisas básicas, muitas vezes, emissão de um boleto, a cobrança, o pagamento, o agendamento, você tira aquilo, para ele é um alívio muito grande. E a percepção de valor por isso é muito grande. Entendi. Os serviços são diferentes e empresas diferentes. Você consegue aproveitar parte do serviço da contabilidade com o BPO e vice-versa? Você consegue se conectar hoje nas duas empresas nessa base de dados? Como é que é esse processo de vocês? O cliente, ele... Eu acho que a contabilidade se beneficia mais, né? Porque a gente acaba estruturando todo o processo e aí isso vai para a contabilidade já organizada. O documento, toda a parte de lançamento. Você já consegue hoje, por exemplo, já exportar isso direto para o sistema contábil? Sim, sim. Está tudo integrado. Isso reduz 80, 90% do trabalho operacional de você lançar e fazer os lançamentos contábeis, né? Porque ele já vem todo o ambiente conciliado do BPO financeiro. Sim. Mas um ponto importante, Anilson, nem todo cliente nosso de contabilidade é cliente do BPO. E vice-versa. E vice-versa. Sim. Porque hoje o que a gente procura fazer? Então, hoje a gente é bem mais seletivo para levar um cliente para a contabilidade. Então, eu prefiro trazer ele para o BPO financeiro, organizar a casa, entender se realmente ele quer organizar e a coisa vai fluir. Beleza, fluiu. Agora é a hora de eu vender. Inclusive, a gente não vende contabilidade BPO junto em plano. Certo. A gente dá a opção do cliente. Não, vamos começar primeiro organizando o financeiro e aí depois a gente vai tratar de contabilidade. Tá. Então, se o foco da empresa hoje não é vender serviço de contabilidade. Na sua estratégia de ensino que você tem, você defende que tem que ter essa separação? Defendo que tem que ter a separação. Eu acho que tem um momento da separação. Boa. Eu acho que começar, você vai começar talvez fazendo o teu financeiro interno, da tua empresa de contabilidade. Porque tem muitos colegas que às vezes não tem tempo de fazer, né? Deixam de lado. Pois é, isso é paradoxal, né? Não fecha o balanço, deixa de lado, né? Vai levando. Cara, é incrível, né? Porque fala-se tanto sobre contabilidade consultiva e o cara não faz a própria contabilidade, não faz o próprio financeiro dele. Exatamente. E tá colocando ali na empresa dele ali, somos XPTO, contabilidade consultiva, agregar valor ao seu negócio, te entregar. Atrasando os boletos pra pagar. É, tem que fazer interno. Começa dentro de casa a gestão pra depois você vender pro mercado? Começa na sua casa. Na sua casa. Eu acho que começa enquanto pessoa, porque existe uma cultura que você tem que entender de financeiro. Você tem que viver aquilo. A cultura da organização. E aí isso leva pra tua empresa e depois isso você vai entender como realmente vai funcionar esse fluxo, vai trazer um cliente laboratório. Uma coisa é você fazer o seu, a outra coisa é fazer ali de um cliente seu. E aí com o tempo você amadurecendo, talvez você vai trazer uma pessoa que já é o teu financeiro, que vai fazer também pra outra empresa. Aquilo vai, ou departamentaliza, daqui a pouco aquilo vira um negócio. Mas vocês fazem hoje o BPO de vocês financeiro pessoal? A gente contrata, é contratado. Então, por exemplo, a contabilidade contrata a empresa de BPO financeiro pra fazer o financeiro dela. Da própria contabilidade. A Apeo Academy terceiriza o financeiro com a nossa empresa de BPO financeiro. E o pessoal de vocês? E eu exijo todos os pontos. Eu quero reunião. No seu pessoal também, você tem essa questão também de ficar olhando o extrato que você tá gastando e ficar conciliando o cartão de crédito, essas coisas? Total, total. Trouxemos isso pra nossa vida pessoal mesmo. Entendi. Educação financeira total. E com as crianças em casa a mesma coisa, desde cedo já. O que vocês fazem? Assim, a regra do cofrinho, de comprar as coisas, tem que juntar algum dinheiro, de ter um empréstimo. Ah, preciso comprar tal coisa? Então tá bom, ó, eu te impresso. O seu pai vem prestar 10 reais aqui pra você. Vou te cobrar um jurinho aqui, mas é pouquinho, tá? Um realzinho aqui, a gente vai acertando. Tem uma dinâmica pra entender que o dinheiro não vem à toa. Então isso desde pequeno é importante, né? Acho que a escola falta muito. E a gente vê isso no adulto. A educação financeira hoje é algo que realmente deveria ser tratado com muito mais seriedade no país. E é desde pequenininho que a gente educa, que a gente ensina a pessoa. Existe uma mentalidade, você comentou da escassez, né? Mas a mentalidade escassez também, ela tá muito relacionada à educação financeira. Hoje a gente vê muitos empresários que têm uma mentalidade de escassez. Ou seja, às vezes é aquela história, eu tenho que cortar custo, eu tenho que reduzir. Nem sempre isso. Talvez o foco é em outra área, talvez é aumentar a receita. Mas a gente vê que é importante isso desde pequeno. Então a gente procura tratar isso lá com os meninos também pra que eles entendam. O mais velho agora quer fazer, quer ter um canal no YouTube, já tá começando a fazer alguma coisa. Eu falei, pô, isso aí é um negócio. A gente tem uma contabilidade especializada pra YouTubers aqui. Olha aí, viu? Viu, Fló? É um negócio, é um negócio. Ele já se interessou. Mas a percepção da importância do dinheiro. De que pra comprar alguma coisa, tem que pagar. Não é, não é, veio do nada. O pai e a mãe trabalham, ganham dinheiro, compram. Essa mentalidade desde novo. E é uma coisa que eu tive, porque eu fui criado no comércio. Então eu via meu pai e minha mãe negociar. Eles tinham comércio de quê? Comércio lanchonete, restaurante, tiveram estofaria. Meu pai já fez de tudo. E você trabalha em comércio? Eu trabalhei desde muito cedo. O que você fez? Já fiz desde vender rifa de frango no final de semana. Porque eu via frango assado no final de semana. Até fazer sofá com meu pai, que abriu uma estofaria. Também não sabia nada. E eu fui lá ajudar ele a fazer sofá. E desde muito cedo fui aprendendo as coisas. O frango assado ficava o quê? Na lanchonete? Ficava na merceria. Na merceria. Tinha uma merceria. Meu avô também tocou merceria há muito tempo. Eu já vendi frango assado muito, porque eu tive a vícola, né? Então eu matava o frango e vendia o frango. Mas aí no final de semana a gente fazia os frango assado, né? E aí não vendia, porque daí se parar, né? Fica ali ruim. Aí eu fazia rifa. Falei, cara, vou fazer uma rifa. Aí fazia rifa, ganhava dinheiro. Então desde muito cedo eu já vivenciei isso, né? Vendi coxinha, uma linha de isopor e tal. Saia na rua. E quando vocês casaram, o que vocês estavam fazendo da vida? Profissionalmente. Eu trabalhava, eu era gerente de uma empresa, ramo de combustível. Estava... E ela trabalhava num terceiro setor, né? Terceiro setor na área contábil já. Na área contábil já. Entendi. Já na área contábil. E vocês sempre foram assim, com esse viés de controle financeiro, ou vocês foram aprendendo isso? Eu acho que a gente foi aprendendo, né? Porque a gente começou muito cedo, né? Dezesseis, dezessete anos. A gente foi amadurecendo junto, né? A gente passou toda uma fase da vida aprendendo muitas coisas, errando outras. Acho que nunca imaginaria, né? A gente foi se descobrindo o que profissionalmente iria fazer. Antes, muito novo, cheguei a estudar para concurso público. Meu sonho era ser auditor da Receita Federal algum dia, né? Não sei. E aí não passei por algum motivo, né? Então, ela também estudou. Você acha que, olhando... Me ajudou muito o conhecimento. Mas você acha que o seu perfil seria para um profil, né? Não, não, não. De forma alguma. Não, acho que eles teriam me expulsado de lá. Acho que eu não ia ficar lá, não. Sou muito... Essa coisa de empreender, essa coisa de trazer, né? E de ficar num sistema onde te trava, onde você quer inovar e você não consegue desenvolver e tal. Tanto que você veja, eu comecei contador, eu poderia estar hoje fechando o balanço. Dentro da área contábil. Mas eu, enquanto profissional, eu mudei, né? Então, hoje eu não sou, não estou mais contador, né? Não é minha profissão. Sou um consultor financeiro. Uso do que eu conheço. Hoje sou professor também. Enfim, ora mentor. Mas assim, eu mudei a minha carreira. Daquilo que eu fazia. Poderia estar lá ajudando ela a fazer o que a gente sempre fazia, né? Dentro da área contábil. Mas eu sempre entendi que, quando eu abri empresa de contabilidade, em algum momento eu... Primeiro, eu não posso ser isso aqui. Eu tenho que fazer algo mais do que isso aqui. A empresa tem que ser algo mais. Não pode ser tão dependente como é hoje. Porque o começo é muito difícil, né? Principalmente a parte contábil é muito dependente. Cliente depende muito de você. Aquela coisa. Para uma hora isso tem que mudar. Não sabia como mudar, né? Então, quer dizer, todo esse contexto eu fui tentando encontrar respostas. De como mudar isso. De como transformar essa questão. Eu acho que dessas mudanças e tudo, foi que eu comecei a perceber. Qual é o real problema do meu cliente? Que todo mundo passa. O cliente não manda documento em dia. O cliente tem dificuldade para poder te mandar o extrato. E aí você vê os colegas, todo mundo reclama. A culpa é de quem? A culpa é do sistema? A culpa é do cliente? E tal. Eu falei, cara, mas deve ter alguma outra coisa. E eu passei a ver aquilo como uma solução. É aquela história. Na época que estava vendendo frango lá, não estava vendendo? Vamos inventar alguma coisa. E eu entrei na contabilidade entendendo que a gente não iria ter um escritório de contabilidade. É uma empresa. É um investimento. Isso é um negócio. Então, isso não pode ser eu. Em algum momento, isso tem que mudar. E eu tenho que encontrar e me reinventar dentro desse negócio. Outra. A gente começou na época que a contabilidade digital estava bombando. Em Curitiba. Em que ano foi? Foi em 2013. Que contabilidade tinha acabado de... Tinha acabado de surgir. Então, eu olhava pela janela e via aquilo lá, 49,90. E eu? Como é que eu vou começar aqui? Como é que eu vou conseguir? Tinha contabilidade a 10,90 para mim. Falei, poxa, como é que eu vou ser competitivo? Eu não tenho como brigar pelo preço. Mas eu também não posso fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E aí, a diferença do nosso trabalho, que a gente foi se encontrando, foi justamente fazer o que as pessoas não faziam. O que é o financeiro. A dor que o empresário tinha de emitir uma nota, de cuidar de contas a pagar, de fazer um RCB. Foi aí que a gente foi se encontrando nesse meio. E quando foi que você percebeu que era o momento de você criar uma outra marca para o BPO financeiro? O que aconteceu? A gente não criou outra marca. A gente acabou incorporando. Isso é curioso, porque as pessoas me perguntam isso. Vale a pena criar uma outra marca? Eu acho que em alguns momentos vale. No nosso caso, a Omega Price em si, ela acabou incorporando o BPO financeiro na própria marca. Mas com outro CNPJ. Com outro CNPJ. A contabilidade, porque assim, a contabilidade virou como se fosse o acessório, como se fosse aquele serviço adicional. Porque o principal do Omega Price passou a ser o serviço da área financeira. Então, hoje, o caminho que o cliente faz, ele é o inverso. Ele é o inverso. Em vez de ele entrar pela contabilidade e ir para o financeiro, ele vem para o BPO e do BPO você converte para a contabilidade. A gente tem muito mais solução voltada para a área financeira do que a contabilidade. Contabilidade é uma das soluções que a gente tem hoje para o cliente. Eu estava vendo no seu site que, inclusive, está focado mesmo no BPO financeiro, né? E o que você tem hoje de solução que você olha, por exemplo, que quem está em uma fase inicial não enxerga ainda e que você já, por estarem avançados, você já faz em hoje diferente? Curioso isso. Tem uma das coisas que me despertou muito interesse de entender o mercado. A gente começou a receber alguns clientes vindo para a gente. Claro que você vai ganhando autoridade, as pessoas vão te conhecendo e também os desafios começam a vir muito maiores. As pessoas falando assim, puxa, o meu financeiro não bate com a minha contabilidade. Eu não consigo. Eu contratei uma empresa de BPO financeiro, mas não está conseguindo comunicar. E a gente passou a ser especialista nisso. Se especializar nisso, entender como que a gente consegue fazer a contabilidade, se unir de verdade com o financeiro. Parece algo simples. Na prática, não é tão simples. Existem vários detalhes, procedimentos, existe uma parte consultiva em cima de tudo isso, em termos de processo, metodologia e tal. E a gente foi realmente aprimorando mais essas questões. Então, acho que o nosso viés consultivo e esse olhar mais para o processo e não ficar tão limitado a só execução, eu acho que isso acaba sendo um diferencial. E eu não vejo hoje no mercado, não vejo tantas empresas focando nesse viés mais consultivo, sabe? Mais analítico, ter uma postura mais de entender a necessidade do cliente e resolver as questões. Acaba sendo aquela história de... muito operacional, né? Aquela história de lançamento, fazer o contas a pagar, fazer o contas a receber, a emissão da nota e por aí vai. Tá, mas e o depois? O que acontece depois? Depois que você lançou tudo isso, você gera um relatório. O que você faz com esse relatório? Para que servem essas informações? Como que essa informação somada à contabilidade é útil para esse cliente? E é isso que acontece. O cliente acaba tendo uma curva. Esse cliente hoje no mercado, ele chega nessa altura. A gente acabou no BPO se especializando muito para empresas de e-commerce, negócios digitais, infoprodutores também. Que acabam ganhando um corpo que agora ele precisa de mais. Trabalhar as informações financeiras, trabalhar a inteligência financeira. Às vezes ele quer vender a empresa e essa empresa precisa de toda uma estrutura, de um suporte, de um bom processo amadurecido interno. E ele acaba não conseguindo isso hoje. Então a gente acabou atendendo e atende isso muito bem. Você, como você faz para o cliente ter essa visão? Você oferece para ele algum dash ou você oferece isso através de relatórios, através de reunião de apresentação? Como funciona esse processo? Também, também. Tudo depende muito da, cada cliente tem um plano que vai atender. Mas, por exemplo, o cliente que precisa da inteligência financeira, ele vai ter dashboard, ele vai ter reunião mensal, ele vai ter todo um acompanhamento também do processo. Às vezes ele tem necessidade de processos internos, aí a gente também vai ter especialista para poder atender ele com relação ao processo interno. A reorganização do processo financeiro mesmo. Financeiro, eu sempre digo isso, é uma mão de... É uma mão dupla, né? Não é só eu fazer o financeiro. Ele precisa ter processos internos. Vamos dar um exemplo de uma mercearia, né? Você estava comentando do mini mercado e tal. Poxa, se ele não lançar no sistema dele lá, na venda correta, separando a forma de recebimento correta, se ele direcionar para um banco correto, ou seja, se ele não tem um procedimento interno correto, na hora que vem aqui para o nosso back-office, na hora que vem para o operacional, vem tudo errado. Então, existem posturas, né? Imagine, a gente atende clínica. Se a secretária não toma o procedimento correto na hora de fazer, e fazer o lançamento dentro do sistema de forma coerente, o processo como um todo, ele passa a ser comprometido. Então, existem posturas que precisam ser corrigidas lá. E é claro, isso é uma coisa simples. Tem questões que são muito mais elaboradas, que envolvem tecnologia, que envolvem metodologia, que envolvem o treinamento dessa pessoa lá, porque é um trabalho que ele tem que ter uma sinergia para funcionar também. E diz uma coisa para mim, aí você tem o seu lado contábil, como você tem ali o BPO que agrega toda essa informação, que você tem feito internamente ali para agregar na parte contábil informação que seja relevante ali para o cliente? Nossas entregas acabam sendo muito mais rápidas, digamos assim, mais claras. A gente já tem toda a informação previamente processada, então a gente consegue até fazer uma parte mais consultiva também para o cliente. não só mostrar o passado, mas mostrar para ele, olha, se você continuar desse jeito, a tua empresa está assim, ela está assado. Ó, vamos ver aqui, talvez seja uma hora de você mudar do regime tributário. Então a gente consegue agregar essas outras situações como serviço também, sabe? Entendi. E você falou, por exemplo, sobre essa questão do planejamento. hoje o seu cliente, ele demanda muito, assim, essa análise tributária mesmo dos impostos e como diminuir a carga tributária. E se você tem essa... A gente faz isso também. A cada três ou quatro meses, assim, a gente vai trazendo a contabilidade mensal, porque o BPO já faz toda a parte diária e no fechamento do mês. A gente consegue puxar todas as informações, então a gente consegue visualizar e ver, não, olha, aqui você está gastando muito, aqui você olha, igual no diferencial de alíquota, né? No default que os clientes pagam de comércio. Olha, melhor você não comprar desse estado porque você está pagando muito imposto. Tenta... Exatamente. Tenta comprar do estado que você está. Então a gente consegue dar toda essa estrutura, assim, para ele, né? Que ele também não sabe. Ele vai comprar... A gente tem uma cliente em Minas que compra de Santa Catarina. Ela paga muito em CMS e default. Só que ela falou assim, mas eu só conheço eles lá. Eu falei, não, então tenta procurar alguém ou de São Paulo ou de próprio de Minas que tenha a qualidade semelhante para você evitar esse gasto. Ela começou a fazer isso e já reduziu bastante a despesa dela com a carga tributária, né? Entendi. É interessante que tem bastante coisa que, quando você tem um olhar no financeiro, você enxerga mais a fundo, né? Você vê mais o problema. E isso, junto, em conjunto com a contabilidade, você consegue resolver muitas coisas. Só que você vê, por exemplo, que às vezes o pessoal não consegue olhar isso. Não consegue olhar isso. E muitas vezes o empresário, ele sente o efeito, mas ele não sabe a causa. E quando a gente vai organizar o financeiro, estrutura isso, a gente começa a identificar causas do problema. E essas causas acabam sendo tratadas em conjunto, tanto com a gente, com a postura do financeiro, de educador financeiro muitas vezes, porque às vezes a causa é o dono, né? Às vezes a causa é o dono da empresa que está tirando muito mais dinheiro do que poderia. E às vezes as causas são questões tributárias, né? Dentro do BPO financeiro, você tem essa prerrogativa de falar isso para o dono, por exemplo? O cara que te contratou e você chega e fala, cara, não é por nada não, mas você está fundando a sua empresa? Total. E como você assume isso para você? Você tem alguém na equipe que faz esse papel? Como que é? Eu não faço, não faço mais essa... Eu, assim, até o ano passado ainda fazia com algumas consultorias, aí saí da parte de consultorias e estou mais focado na parte educacional agora. Mas hoje as pessoas da equipe fazem isso, tem consultor que faz esse trabalho e a gente fala. E a gente escuta várias coisas, né? Várias situações inusitadas, muitas vezes, o cliente irritado com tudo aquilo, nem sempre ele aceita, né? Já tive cliente uma vez que chegou para mim e falou, por exemplo, que eu falei, poxa, mas olha, o problema não é. O problema é realmente você estar tirando mais dinheiro que a empresa pode gerar, né? Ela não está gerando caixa para isso. Mas olha, você não está prestando atenção? Eu tenho aqui obras de arte na minha sala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, não, mas calma, questões suas. E estava comprando quadro? É, tinha quadros, né? E valiosos, não sei o quê. Não, mas eu tenho uma posse. Eu falei, não, a posse é pessoa física, mas a jurídica está aqui os números, né? Então, não é uma questão, muitas vezes, da gente querer ser o mal da história. É o que o número está dizendo. O número está demonstrando isso, né? E aí a gente tem que sinalizar para o cliente quais são os problemas. Não tem outra forma. Às vezes é duro, às vezes o empresário não aceita, às vezes ele demora um pouquinho para aceitar, mas faz parte do processo. Faz parte. Muitas vezes ele fala assim, mas eu conheço do meu negócio, como é que você está me dizendo que eu tiro mais dinheiro da minha empresa do que eu posso, se sou eu que conheço, se sou eu que fundei. E aí tem toda essa parte que o BPO faz que... Que é educacional. Os números não mentem. Os números não mentem. Não leva desaforo para casa. Não tem jeito. O empresário, ele tem jeito. Mas é difícil, né? É difícil. É difícil. Difícil justamente por isso. Acho que falta essa base educacional das pessoas entenderem os negócios de forma separada. E hoje tem áreas que, por exemplo, você pega a área da saúde, é muito comum a mistura. Essa conclusão médica é muito comum. E aí você... Mas o que? Numa clínica pequena? Um consultório e uma clínica. Você vê, por exemplo, médicos que ganham aí 80, 100 mil reais e que estão cortando a luz da casa dele. Porque esqueceu de pagar a conta de luz de 300, 400 reais. E aí existe também uma questão tributária que muitas vezes é até direcionado para que ele... Não, olha, você precisa emitir um pouco aqui de recibos, vamos manter o teu carne e leão, ao mesmo tempo vamos manter aqui o teu livro caixa e vamos manter aqui a sua PJ. E aí como que controla tudo isso? Então o BPO financeiro, ele entra no papel de separar isso, de fazer esse trabalho. Mas essa consciência de separar, ela parece muito simples no primeiro momento, mas ela atinge muito a pessoa. Existem egos no meio, situações, por isso que a parte educacional do BPO financeiro, ela é muito importante. O profissional, ele precisa saber lidar com essas situações, senão realmente ele acaba tendo muita dificuldade na hora de trabalhar. Mas esse nível de consultoria acaba muitas vezes tomando muita energia do profissional, né? Sim, sim. O BPO, por exemplo, é muito menos escalável do que é, por exemplo, a contabilidade. Depende, são modelos. Por exemplo, tem modelos de BPO financeiro hoje no mercado que não fazem nada disso. Certo. Que é 100% imputar as informações dentro de uma plataforma e o cliente vai ter lá os relatórios financeiros no aplicativo, no celular. Pronto, é isso que ele recebe. Então são modelos. Aí já tem os modelos mais consultivos, que é o nosso modelo, por exemplo. Então cada um hoje, assim como na contabilidade, né? Tem a contabilidade online que serve o modelo. Mas, por exemplo, por você trabalhar com um modelo mais consultivo, obviamente isso implica também na questão do preço. Sim, sim. E aí, esse cliente que vem para você, ele, como que ele chega até você? Ele já vem porque você tem um processo onde outros clientes acabam fazendo indicação ou você hoje faz uma estratégia para atrair esse cliente através de outros meios? Como que é esse processo? Existe uma sequência com relação a isso e a gente entende que é um tempo. A gente trabalha com esse cliente menor. A gente tem hoje produto voltado para esse cliente que só quer esse na palma da mão e saber das informações básicas. E a gente entende que esse cliente, ele vai evoluindo. Se o negócio for bom, ele vai passando por outras etapas. E a gente vai conseguir atender esse cliente em várias etapas. A minha jornada com o cliente, o tempo de estar com esse cliente, o lifetime value é muito maior, porque eu consigo passar mais tempo com ele. Enquanto, por exemplo, uma empresa que escolhe um modelo mais escalável, ela, de repente, vai passar um tempo menor com ele. Justamente porque... Chega uma hora que você desconecta quando o cliente cresce. Ele cresce e aí não consegue atender. E a gente já consegue seguir mais tempo. Hoje já tem acontecido muito isso. O mercado, como o mercado de BPU financeiro, da forma com que é entregue, ele é novo, né? E aí está acontecendo que agora as pessoas, essas empresas absorvem, não de repente o cliente, ele cresceu, até porque a organização financeira vai fazer ele fazer isso mesmo, vai ajudar ele a impulsionar, a estruturar o negócio. E aí a gente acaba absorvendo esse cliente já com um nível de maturidade melhor, já entendendo, já sabendo o que ele quer no financeiro, e a gente consegue atender ele. Um cliente com um ticket mais elevado. Um cliente desse, por exemplo, a frequência de reuniões que ele vai ter vai ser bem maior? Não necessariamente. Um começo sim, porque a estrutura organizacional no início ela é mais demorada, ou seja, a implantação ela é mais dolorosa, mas é uma questão de três meses, e aí depois você faz acompanhamento de reuniões mensais. Ah, consegue tocar no acompanhamento mensal. Já, por exemplo, o cara que é um serviço básico, necessariamente nem tem reunião. Tem reunião inicial, a gente sempre faz reunião. Sim, no onboard mesmo, normal. No onboard normal, e depois ele segue sozinho. Ele só vai ter os relatórios que ele precisa e tal. E é interessante, porque às vezes até esse cliente grande, ele chega num ponto às vezes de tanto, dele tá mais amadurecido e ele tá conhecendo que ele até, não, não precisa mais reunião. Eu já consigo ler meus números. Pra mim já, já ok. Até porque também, esse cara também não quer gastar energia, tempo e tal, se ele já tem informação lá. Sim, ele já vai lá, olha, ele já tem um dashboard atualizado, as informações que ele precisa, aquilo já dá pra ele tomar decisão que pontualmente ele resolve, então tá ótimo. Falando em tecnologia, a gente avançou muito em tecnologia pro mercado contábil, né? Imagina que você usa muita tecnologia lá hoje, ferramentas e tal, enfim, coisa que se a gente voltasse três anos ao tempo aí, tava numa outra era, né? Com certeza. Foi muito rápido essa evolução. Foi. No BPO financeiro, você acha que há o mesmo nível de evolução ou tá um pouco mais atrás na questão de ferramentas e tecnologia? Evoluiu bastante, mas assim, acho que não tanto quanto evoluiu a contabilidade. E não, a gente viu muitas ferramentas, as três principais softwares que a gente até citou aí, né? Isso. A Conta Azul, o Home, a Animo também, se desenvolveram bem, mas não tão direcionados para o BPO financeiro. As pessoas confundem muito isso. O software voltado pra BPO financeiro, ele é diferente de um software voltado pra um usuário final, pra uma empresa. E hoje, essas empresas, elas têm as plataformas voltadas para uma empresa e não para o BPO. A diferença tá em que hoje, uma pessoa que vai fazer o BPO, talvez ela faça dez empresas. O meu negócio, a gente precisa ter uma visão de um todo. Você imagina se eu ficar tendo que entrar em contas a pagar um a um pra ver se foi lançado, se não foi, o trabalho de tudo isso. Então, eu tenho que ter uma gestão do negócio do BPO, que hoje essas ferramentas, elas acabam não fazendo. Mas aí, por exemplo, tem lá o nosso amigo José Marques, que já tem a solução da PlayBPO, que já vem desenvolvendo. A Animo, recentemente, lançou uma nova solução voltada para o mercado de BPO financeiro. Então, a gente tá vendo. O Conta Azul agora vem trazendo várias integrações dentro da ferramenta. A Home agora fazendo as aquisições com os bancos digitais também, pra isso fomentar também as integrações. Tudo isso fortalece o mercado. Mas ainda tem muita coisa pra acelerar. Então, pensando numa estratégia mesmo, olhando ali pra um workflow, um ecossistema dentro da gestão financeira. Então, a gente vê claramente esse movimento pra banco, né? E aí você tem a estratégia de bank, né? Então, tantas aquisições pra poder lançar sua própria marca de banco ou conexões com outras marcas. Mas acho que a tendência é de lançar sua própria marca por conta da questão do retorno financeiro que se ganha com tudo isso, né? As ferramentas que estão se conectando ou essas empresas que estão desenvolvendo suas próprias ferramentas complementares, né? Isso. E na outra ponta, a gente tem lá a contabilidade, né? E as contabilidades que estão, os sistemas contábeis que estão se conectando com os sistemas de gestão financeira. Isso. Onde é que a gente vai parar com tudo isso? Coideira. E agora o chat GPT ainda chegando no mercado da inteligência artificial. Seja, vem novidades, hein? Tá vindo novidades. O pessoal tá muito com essa. Será que vem novidade com relação à inteligência artificial voltada pro viver o financeiro? Você tem alguma coisa que você pode contar? Eu não posso falar muita coisa, mas eu digo que... Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Você sabe que eles vão jantar lá em casa hoje, né? Então, a gente vai ter muito tempo depois de vinho, tomada e tal, pra gente poder conversar, né? Vai tentar, vai tentar, né? Mas é isso. Tem, tem muita coisa boa aí chegando pro mercado. Acho que tá amadurecendo rápido. Investimento muito alto. Isso que é legal também. A gente tá vendo aportes acontecendo. Empresas de BPO financeiro hoje já faturando milhares de reais, que antes a gente já não via. As pessoas estão chegando no mercado do BPO financeiro e achando assim, ah, isso tá chegando, tá começando agora. Isso tá muito novo. Já tem empresas faturando milhares de reais, empresas com números muito grandes de clientes, recebendo aportes, inclusive. Então, assim, o mercado, ele tá muito aquecido pro desenvolvimento. E Hub, por exemplo, é o caso. É, exatamente. Então, tá muito aquecido, né? É, tem muita oportunidade aí, né? Bastante. E aquela história, né? Eu sempre digo isso. A empresa de contabilidade, ela tá dentro desse contexto. As fintechs, na modernização da área financeira, de toda amplitude que isso tem. Ficar pra trás disso é perigoso. Eu acho que é muita coisa. Assim, eu entendo o lado da contabilidade, né? Por exemplo, de não fazer, talvez, ah, mas, poxa, é mais um trabalho. Isso vai me tomar muito tempo. Mas, assim, olha a produtividade que aumenta na contabilidade em razão de ter um BPO financeiro organizado. Olha a maturidade desse empresário quando ele entende o seu financeiro e ele passa a contratar serviços que antes, talvez, ele não iria contratar da própria contabilidade. Sim. Uma questão mais consultiva, uma questão até societária, muitas vezes, acaba sobrando. Uma questão, às vezes, de uma recuperação de crédito tributário, quer dizer, talvez é muito dinheiro na mesa, que um financeiro organizado, ele ajuda um ecossistema todo funcionar envolvendo a parte da contabilidade, né? Boa. Vamos entender um pouco aqui o modelo de negócio seu, né? Então, vamos lá. Chamar aqui, tô rabiscando aqui, acho que só um plano aberto aqui que dá pra ver aqui a mesa. Tô aqui com a empresa A, que seria a empresa de contabilidade. A empresa B, a empresa de BPO financeiro. E a empresa C, a empresa educacional. Na empresa de contabilidade, existe alguma coisa relacionada a participações com a empresa de BPO financeiro ou a participação é só, mesmo como pessoa física, assim, no sentido estratégico? Sim, são sócios diferentes. São sócios diferentes e tal. Aqui você tem um sócio que te ajuda operacionalmente e tal. Beleza. Então, você tem equipe segregada. Aqui você tem equipe segregada. Você toca esse negócio sozinho. Mais uma sócia. Você tem uma sócia aqui. Olha só, olha só. Presta atenção. A gente tá tirando a Eliane da operação, tá? Boa. Tô tirando. Então, eu quero dar uma visão de negócio pra vocês aqui. Então, presta atenção como é que é o jogo aqui. Então, a Eliane tem aqui na empresa A mais uma sócia pra poder fazer a coisa girar e evoluir mais. Isso. Aqui o Eliane tem mais um sócio pra poder cuidar da parte operacional e tudo mais. E aqui na empresa educacional é só você. Só eu por hora. Por hora. Por hora, né? Por enquanto. Por enquanto. Então, aqui tem empresa educacional. Então, vamos lá. Pensando no dinheiro na mesa. Onde você vê que ainda tem oportunidade que você, com essa sócia, com tudo que você tá construindo, que você ainda pode buscar oportunidade aqui? Que tipo de serviço que ainda você ainda pode agregar? Você falou sobre recuperação tributária, outras coisas. Então, vocês estiverem até com o nosso amigo lá, Anderson Souza e tal, né? Que é o mestre da recuperação tributária. Já esteve aqui com a gente também. A gente tá querendo implantar, a partir desse ano e a partir dos próximos anos, a recuperação tributária também. Boa. Então, aqui você vai ter já um braço de RT. A gente acaba indicando isso, mas a gente pensou, poxa, a gente pode trazer. A gente pode trazer isso dentro do escritório. Então, isso é mais um serviço que a gente tá querendo fazer. E também a parte de planejamento tributário também oferecer para os clientes e vai abrir isso para o mercado também, né? Então, ou seja, aí você vê aqui como um braço estratégico de monetização a parte do que é somente a contabilidade. Não entregar o planejamento no meio do pacote contábil e tal. Separado. Separado. A empresa B, que é a empresa de BPO, ela gera resultado para a empresa A quando vem indicação desses clientes. Mas você também hoje pega cliente direto com a empresa contábil. Exatamente. Sem ter conexão com a empresa de BPO. Geralmente ele vem direto pelo BPO. A maior parte, então, vem pelo BPO. A maior parte vem pelo BPO. Alguns clientes que ainda, da nossa base de clientes da contabilidade que não fazem BPO, a gente tá tentando migrar para o BPO. E às vezes vem indicação, né? Indicação também. O cliente da contabilidade, ah, o primo vai abrir uma empresa, não sei o quê. Então, dá indicação da contabilidade, surge outra contabilidade, né? Mas, em tese, a captação é pela empresa de BPO. É pela BPO. E aí, pensando agora na empresa de BPO, onde você acha que dá para explorar mais, além do que você está fazendo? Tem muita coisa, né? A gente está com, mais ou menos aí, acho que uns 16 serviços hoje que a gente tem na empresa de BPO. 16 serviços e dá para fazer mais coisa? Dá para fazer mais coisa. Porque, assim, por exemplo, o BPO financeiro, as pessoas entendem o BPO como um pacote de serviços. Eu já entendo o BPO financeiro, você pode fazer algo segregado. Qualquer tipo de terceirização. Só o contas a pagar. É BPO financeiro. Só a emissão de nota fiscal. Só a emissão de nota fiscal. É BPO financeiro. Só que, na verdade, quando você fala, sacana, vou ficar mentindo nota fiscal e tal, mesmo que seja uma automação, o cara, às vezes, acha que aquilo... Aquilo nem é... Eu meto no contabilidade aqui e faço de graça para o meu cliente. Isso pode ser terceirizado para o BPO. Total. E aí vai colocando isso na mesa, né? Porque é um valor que você vai agregando ali. É um trabalho que, às vezes, é o início de uma relação de confiança para aquele cliente entender o que é o BPO financeiro. Às vezes, ele começa... Passar outras coisas. Passar outras coisas. Você começa a fazer uma pagada, daqui a pouco você faz uma recebeda, daqui a pouco você está fazendo a conciliação para ele e ele vai agregando valor a isso. Por isso que é importante a política de planos, porque aí você vai fazendo um upsell com ele. Ele começa com um pontual, gostei do trabalho. E ele vai evoluindo, daqui a pouco ele fechou um pacote de serviço. Então, quer dizer, é por isso que o tempo de vida desse cliente, à medida que ele vai evoluindo, a gente tem serviço para ofertar para ele. Mas eu acho que a maior parte da galera que está fazendo BPO está pecando nisso. Sim. A maioria, acho que compreendeu o BPO como um todo, entrega dentro daquele pacote, não percebe que às vezes a necessidade do cliente... Isso, Anderson, é uma questão até acadêmica, tá? Sim, que é que entra a sua empresa que não chega lá. Porque o que acontece? As pessoas, elas acabam vindo com essa história de que, poxa, o dashboard, o relatório financeiro, é a entrega final. Então, se eu não entregar isso, eu não estou cumprindo com a minha meta. Mas é a tua meta. Sim. Não é o que o seu cliente quer. Talvez o que o seu cliente está precisando é só emitir uma nota agora. Sim. Ele só precisa, às vezes, parametrizar o sistema dele lá para ele poder configurar para ter um contas a receber. Outra coisa, a gente dá consultoria, por exemplo, dos meios de recebimento. Às vezes, o empresário hoje tem tanta forma de receber. Por exemplo, a gente foi fazer um trabalho com uma academia que ela tinha uma inadimplência muito alta. E ela não sabia da recorrência no cartão que o aluno poderia ter. Ela disse, ah, eu já ouvi falar, mas como faz isso? Que aplicativo é esse? Que plataforma? Então, o nosso conhecimento da tecnologia também pode ser vendido. E num caso desse aí, você só indica ou você já dá implantado para a empresa, por exemplo? Já indico e já implanto para ele. E já trago o serviço. Você conecta ao parceiro tecnológico. Exatamente. Às vezes, é uma solução que já está conectada a uma plataforma que a gente já usa. Entendi. E por aí vai. Total. E-commerce, por exemplo. Muitos, né? Eu já peguei e-commerce e que, tá, como é que é o teu processo de e-commerce? Ah, não. A pessoa, ela me chama no Instagram. Ela me chama no direct. Eu fecho a venda com ela num link lá. E aí, depois, eu faço um print da tela e mando num grupo de WhatsApp. E no dia seguinte, a pessoa despacha. Então, quer dizer, tem muito e-commerce assim. E aí, você conhecendo das ferramentas, das plataformas, dos meios de recebimento, de como uma loja integrada a uma plataforma de gestão financeira, vai deixar muito mais robusta. Por exemplo, como você se coloca hoje no mercado full, no mercado livre, por exemplo. A gente tem esse know-how, justamente porque a gente vê os clientes fazendo isso. E tudo isso vira produto que você vai ofertar para um cliente como esse. E como você faz para conseguir precificar tudo isso? Porque tem coisa, por exemplo, que parece um pouco intangível de você mensurar, né? Você já criou uma metodologia sua para precificar. Já, já. Pelo conhecimento que a gente tem, claro que tem que ter um foco, não dá para ir fazendo tudo. Vai começar a fazer meu financeiro, eu quero fazer 12 coisas também. Não tem como. E aí, você vai direcionando. Então, tem trabalhos que são horas técnicas, outros trabalhos são cobrados por demanda, outros são cobrados através dos planos que a gente tem. Então, tem tudo isso. E aí, a gente tem aqui a empresa educacional. E aí, na empresa educacional aqui, quais são os seus produtos? Hoje, a gente, semana passada, isso está bem recente, tá? A gente ampliou. Então, a gente hoje tem uma assinatura. Então, a pessoa, ela tem lá uma plataforma com vários cursos de treinamento. Você criou uma recorrência? Tem uma recorrência. Então, agora ele assina mensalmente, ele já recebe conteúdos voltados para BPO financeiro e as áreas relacionadas ao BPO. Porque as pessoas acham que BPO financeiro é só fazer lançamento no sistema ou só saber em planilha Excel. E não é. Essa relação com o cliente, esse falar com o cliente, o vender o serviço. E a gente foi vendo toda essa dificuldade, foi trazendo outros profissionais e implementou isso dentro de uma plataforma hoje, que a pessoa vai ter esse conhecimento multidisciplinar. Essa é a plataforma de criação de vocês. Nossa. Então, isso está disponível para assinatura. E daí nós temos... E você que é o professor de tudo na plataforma? Não, na plataforma não. Já tem vários outros professores. Por exemplo, você tem aulas de quê lá? A gente tem aula de comunicação, tem aula de vendas, tem aula de gestão financeira, tem aula de consultoria financeira. Isso só para o mercado contábil ou para qualquer tipo de... Contábil, financista. 68% da nossa base hoje é financista. Ou seja, o seu maior mercado hoje que compra os cursos, todos os serviços da empresa educacional, 68% não é contador. Não é contador. Às vezes é o dono da planificadora, ou o dono da padaria, ou sei lá, o dono da farmácia, que tem uma rede, que tem um financeiro interno, e que percebeu que o BPO financeiro é interessante para ele e ele contrata para ensinar aquele colaborador a organizar o financeiro. Tá, mas o produto que ele contrata é o mesmo que é o curso que você faz o lançamento para o mercado contábil ou é outra coisa? Não é o mercado contábil, é para esse mercado. Então ele serve tanto para o contador como também para o financista de modo geral. Entendi. Então quando você faz, por exemplo, todo o processo de lançamento, você está lançando quantas vezes por ano, em média? O ano passado a gente lançou seis vezes, e esse ano a gente vai lançar três ou quatro para reduzir. Reduzindo porque também você está focando também na recorrência. Porque aí também, o ano passado, a gente lançou mais uma formação. Então hoje a gente vai ter assinatura e duas formações. Uma formação em BPO financeiro e a outra formação em consultoria financeira. Mudamos agora para... Ah, mudou. Consultoria financeira. Eu gosto quando eu venho casar aqui, que serve uma informação que o outro não está sabendo. Isso que falo o tempo todo. Formação em BPO e formação em... Consultoria financeira. Consultoria, tá. Explica para mim qual a diferença de produto de uma coisa para a outra. Legal. Então, por exemplo, assinatura é para a pessoa que hoje ela chega e não conhece nada. Às vezes a pessoa não sabe nem de gestão financeira. Sim. Então a lei vai aprender os conceitos básicos, ela vai ter um conhecimento até um nível intermediário do BPO financeiro. Por exemplo, aquele que você citou, que é o exemplo do cara que contratou para o funcionário dele lá, que tem a rede lá, ele consegue, através da assinatura, chegar a esse grau de melhoria dos processos e tal. Então tanto o empresário como alguém que quer montar um negócio de BPO financeiro, ali dentro ele vai ter esse conhecimento. Tá. Aí legal, ele fez. Mas, poxa, eu quero me tornar um profissional. Eu quero ter uma habilitação para atuar no BPO financeiro. E aí eu quero montar um negócio. Então eu preciso de conhecimentos estratégicos. Eu preciso, talvez, de uma habilitação mesmo, de um certificado. Agora a gente vai ter certificação registrada pelo MEC. Então quer dizer... Quero isso? É. A pessoa vai passar por uma prova junto com a gente ao final da formação. Se ela tiver uma suficiência acima de 70%, ela vai receber um certificado pelo MEC agora. Tá. Espera um pouquinho. Antes a gente terminar de falar aqui. Mas você está sozinho aqui como sócio aqui? A gente tem 15 pessoas trabalhando. Sim, 15 pessoas trabalhando. Não, mas eu estou sozinho como sócio. Ele é o único sócio. É. E de onde são essas ideias todas? Da cabeça dele. Não, a equipe é boa. Não é só sozinho, não. Não, mas 90% das ideias é da cabeça dele. A gente pensa bastante. E aí ele começa a passar para a equipe e começa a conversar, conversar, conversa comigo. Por isso que eu falo. A gente começa 90% sobre o financeiro. Por quê? É sobre a escola, é sobre as empresas. E aí fica em casa, tudo o quê. E volta para a escola. Ah, por que eu estava pensando em um curso novo? O que você acha? Ah, eu estava pensando nisso. O que você acha? Eu gosto de empreender. Vou ser bem sincero. Eu gosto de uma definição de Flávio Augusto. Que ele fala o seguinte. Você abre uma empresa para três motivos. Ou para você deixar para os seus filhos, para a herança. Ou essa empresa vai falir, ou você vai vendê-la um dia. Então a educação é isso. Em algum momento, esse negócio ou vai para frente, ou vai passar para alguém. E é isso. Então, quer dizer, a empresa não é o eletro. Então é por isso que a gente... Eu gosto, eu sou entusiasta. Eu gosto de trazer coisas novas e novidades, acompanhar o mercado. O meu negócio é esse. Entendi. Boa. Sendo educação, seja vendendo frango lá na rifa, seja fazendo contabilidade ou fazendo BPO financeiro. O que eu gosto é de empreender e trazer ideia. Boa. E aí você tem a formação de consultoria. Isso. Então o BPO vai formar o cara que quer trabalhar e que tem uma certificação, vai chegar nesse nível, por exemplo. Isso. E aí a gente tem uma necessidade, depois que a pessoa termina toda a parte operacional, de agora eu quero se tornar um consultor financeiro. Quero trabalhar com inteligência, quero trabalhar com dashboards. Eu quero fazer trabalhos, por exemplo, como vocês fazem, que tem um nível de maturidade muito maior, processos mais estruturados. E aí vem para uma questão, um foco totalmente direcionado para a consultoria financeira. de pequenas e médias empresas. Entendi. Porque hoje a gente sente muito isso, né? A carência de cursos, treinamentos voltados para pequena e média, que é a maior parte das empresas. Então ele é um treinamento direcionado hoje, seja contador, economista, administrador, profissional do BPO financeiro, que vai atuar com pequena e média. Tudo isso é online? 100% online. E você tem alguma formação presencial, alguma coisa nesse sentido? Não. Está deixando dinheiro na mesa então, né? Estou deixando dinheiro na mesa. A gente abriu agora a nossa primeira mastermind, 100% online. Agora o pessoal está pedindo, ele entra, tem que fazer o evento presencial. Estão pensando. Mas é muita coisa nisso. A gente está correndo, mas é muita coisa. Tem muita coisa ainda para fazer. Tem muita ideia ainda, tá? Tem muita ideia. Eu sei que tem. É que assim, quando você vai para uma pegada do presencial, você vai para um outro nível de complexidade, né? Porque você não é um negócio escalável como é um negócio online, né? Você tem uma demanda online. Cara, você senta ali numa mesa da sua casa, na perto dos hipóteses, você vai dar aula. Abre o notebook e dá aula, né? No presencial você tem que estruturar, você tem que receber as pessoas, tem que ter suporte para as pessoas, as pessoas não sabem chegar onde você está, né? Você precisa explicar para as pessoas como que elas fazem para pegar, as pessoas não sabem olhar no Maps e colocar a distância do aeroporto para o seu lugar, entendeu? E olhar... Tudo tem que ser pensado, senão a experiência fica ruim, né? Fica ruim. É. Então você tem que dar suporte para o hotel que a pessoa vai pegar, tem que dar suporte para onde ela vai comer. Sim. É um outro produto. Um outro produto. Mas isso é para todo mundo que trabalha hoje e quer trabalhar numa visão de experiência para o mercado de educação com presencial. Você pegar, por exemplo, o G4 que trabalha com autos executivos, eles fazem ali, cara, você quer o hotel indicado é esse aqui, os horários são esses aqui, já tem mapeado quais são as perguntas que a pessoa vai fazer e você já tem que antecipar isso, entendeu? Então é de fato desafiador, mas ele alimenta o sistema, né? Com certeza. A gente está bem feliz. Lançamos aí a primeira escola de BPO financeiro do país. Já colocamos a nossa bandeira aí com estrutura de curso bacana para atender o mercado, desde a parte mais básica até as questões mais da formação. A primeira certificação já com reconhecimento pelo MEC para tentar trazer um conceito mais ético para o mercado também, que isso é bem importante. Isso é novidade, hein? Isso é bem importante para a pessoa realmente passar por uma prova, ser avaliada, receber esse certificado. É difícil fazer isso? Não é muito simples. É um processo que tem que envolver toda uma estrutura de uma faculdade junto e tal para você conseguir fazer. Mas mesmo sendo, é uma certificação do MEC, mas é uma certificação de curso livre. Isso. Exatamente. Você acha, por exemplo, que pode no futuro virar uma pós-graduação? Esse é o objetivo. Toda grade já da formação que a gente está lançando para a próxima turma agora, ela já é totalmente estruturada, pedagogicamente, eu sou professor de MBA também, já voltada para uma pós-graduação. Você não dá aula de MBA? Estou. E ainda é pai e marido. Você pega quantas cadeiras no semestre? Não, faço bem pouco. Bem pouco. E ainda é pai e marido. Só para mim manter aquecido. É isso, o negócio desse, né? Desse jeito. Cara, aí vamos falar agora de casal. Vocês falam tudo isso aqui, né? E... Vocês empreendem em casal, a gente empreende em casal, né? A Fernanda nem pode estar aqui nesse momento porque ela está com os B.O. todos lá para poder resolver na operação. Você vê que ela nem conseguiu olhar para vocês, né? Ela estava na sala dela e reuniu lá. Fiz seis entrevistas hoje. Seis entrevistas. E, tipo assim, a gente toma café junto falando de negócio, almoça aqui na minha sala. A gente nem sabe para almoçar. A gente almoça aqui na minha sala, do lado, falando de negócio. Só um detalhe. Tudo esse negócio é 100% digital, tá? A gente tem mais esse desafio ainda. E o crime também, né? Remoto. Todo remoto. Inteiro remoto. Todo remoto. 100% remoto. A gente vai chegar e falar desse remoto aqui. Eu estou escrevendo aqui para não esquecer. Eu falo isso porque envolve toda a questão familiar, né? Total. Total isso. É difícil organizar. Vou perguntar para a mulher, porque a mulher é melhor nisso. É sincera. Como desligar a chavinha do negócio para virar casal? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Vocês falaram, por exemplo, para mim, que vocês estão saindo toda semana. Pegam um sábado, uma sexta-feira, assim? Um sábado a gente sai. Vai jantar, vai no cinema, alguma coisa assim. E aí, sem filhos, nada? Só? Só os dois. Tá. E mais... Mesmo aí. Tem assunto fora do... Tem, tem assunto. Mas sem querer... Volta. Sem querer cai. Sem querer cai. Sem querer cai. É normal. Então não somos diferentes. A gente está falando uma coisa, cara. De repente, pá. Se vir aqui é bom, maravilhoso, não sei o quê. Pô, mas tem aquela empresa que a gente faz que vende vinho lá do BPU. Mas aquela recuperação do carro, você lembrou, sabe que foi feito aquilo, né? Sempre volta. Essa semana a gente, olha só, e estava falando, estava falando, não assurto nada a ver. Aí eu falei assim, ah, você foi falando que está viajando e tal. Um colega nosso, né, do mercado, eu contava, eu falava. Aí ela começou a falar, está viajando e tal, não sei o quê e tal. Poxa, mas ele fica bastante tempo fora do escritório e tal, não sei o quê. Ah, mas alguma coisa, por que a gente não está conseguindo viajar tanto, não sei o quê e tal. Aí já voltou para o escritório já. Tipo assim, a gente estava falando de outro assunto que foi falar do fulano, que não tem nada a ver com nada. A gente só comentou que bacana, ele está viajando naquele lugar e bacana que ele está indo e tal. E já começou, ah, mas e se a gente fizesse tal coisa, porque tem essa situação que não sei o quê, isso está impedindo a gente... Aí eu falei assim, pelo amor de Deus. Vamos parar um pouco, porque a gente já voltou a falar do escritório. Então é difícil, né? É muito difícil. E aí para isso não quebrar a figura do casal e a figura do pai também, que tem isso, da mãe, né? A figura do... E não misturar tudo e só virar sócio, é um desafio constante? Bastante. Eu diria que é diário. Bastante. É diário, é a cada minuto você tem que se policiar. Porque é aquela coisa, se você tem um problema na empresa, você vai ficar chateado, vai ficar irritado, aquela coisa. Você tem que se policiar, ter aquela inteligência emocional de a hora que chegar para almoçar, não, é a hora de almoçar. Não vou ficar descarregando nele o problema que aconteceu na contabilidade. Ele não vai descarregar em mim o problema que aconteceu na plataforma, ah, o áudio ficou ruim, não sei o quê, alguma coisa assim. Às vezes você fica nervosa e chora. Às vezes. Eu sou muito emotiva. Às vezes eu me pego assim, sem querer, já estou chorando, já estou... Passou, pronto. Eu brinco assim, quer esvazer um pouquinho o copo e já volta. E você? Você é mais... Não, chorar não, mas... Mas você é mais controlado nesse ponto, assim? Hoje. 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 Antes, não. Antes era bem difícil. Tanto que eu tive que fazer todo um trabalho, sou coach também, né? Fiz todo um preparo e tal. Tive tempo para isso também. A gente vai só aprender as profissões, né? Vamos lá. Professor de MBA, coach nas horas vagas. Nas horas vagas. Pai e marido. Pois é. Enfim, fui trabalhar esse lado, justamente até para poder lidar com outras pessoas e tal, mas acho que mais para entender... Quem lida melhor com gente, você ou ela? Acho que os dois, né? Depende da situação. Eu acho que ela é mais mãe, mais... Tem um lado da pedagogia aí, mais professora, tem esse cuidado maior. Eu já sou um pouco mais técnico, talvez. Eu acho que tem mais isso. Lido meu... Tem esse lado também por ser coach, então tem esse conhecimento ali de lidar com as pessoas e tal. Então... Digamos assim que eu lido mais com a parte emocional das pessoas. De conversar, de entender. E ele lida com a parte de inteligência emocional. De ensinar a pessoa a como trabalhar essas emoções dentro delas, sabe? E como sobra tempo para as coisas de casa? Então, hoje vocês têm pessoas que ajudam em casa, cuidam das tarefas, tudo. Para você se envolver o mínimo possível, assim, nas coisas para... Porque essa vida empreendedora, às vezes a galera não consegue entender o quanto é difícil, né? Mas hoje a gente tem rotina, né? Antes a gente não tinha. Não tinha rotina. Era uma loucura, né? Era uma loucura. Saía, acordava, nem dormia. Era uma confusão toda. Chegava a ponto de pegar e avançar a noite e tal. E virar uma bagunça. Uma semana, bagunça e confusão. E aí briga por isso, aí cansaço. Ah, porque também vocês trabalham, vocês trabalham em casa? Em casa. Aí vocês têm um espaço lá? Sim, eu tenho o meu espaço e ele tem o espaço dele. É, salas diferentes? Aham, separadas. Isso é importante para vocês? Eu acho que, como eu faço muita reunião com a equipe, pode acabar atrapalhando ele na elaboração das aulas, as gravações e tudo mais. Então, eu optei por fazer uma sala separada para poder fazer toda essa parte, digamos, de suporte para a equipe. Mas, de vez em quando, a gente fala assim, você tem reunião hoje? Eu falo, não, hoje não. Ah, então só a minha equipe trabalha comigo. Sim. Daí eu vou lá e trabalho junto com ele. Porque troca ideia e tal, curte aquela companhia. Isso, isso, isso. Bem parecido com a gente. Ela tem a rotina dela, eu tenho a minha rotina, a gente tem agendas completamente distintas e a gente trabalha em andares diferentes, inclusive. Mas aí tem momentos tal que a gente fica... É, e hoje tem rotina. Hoje a gente tem rotina. Então, por exemplo, todo dia a gente acorda, toma café junto, a gente vai treinar junto, porque treina em casa. Entendi. Então, por exemplo, aí treinou, legal, aí começa a trabalhar, aí tem a rotina de trabalhar, a gente almoça junto, aí normalmente as crianças... Ó, as crianças estão lá, as crianças estão na casa do vocavó, mas aí tem a rotina ali de almoço também, né? Depois, enfim, aí leva pra escola... Instituímos aquela coisa, colocou uma rotina. É hora de almoçar, então todos param, tudo que estão fazendo, e almoçam juntos. A hora de jantar, todos param, estão fazendo, ah, tá caindo o mundo. Não, é hora de jantar. Para-se tudo, vamos sentar os quatro na mesa, vamos conversar sobre o dia, perguntar pras as crianças, como é que foi o dia na escola, o que fizeram... Qual que idade? Um de nove e um de quatro. Ó, vão cedo pra cama, pra gente também ter um tempo nosso também durante o dia, pra conversar coisas nossas. Porque, às vezes, você tá tão atrelado, né, do dia a dia, e não sobra de resolver questões de casa, né, questões nossas, pessoais, ah, sobre uma viagem, alguma coisa que a gente quer fazer, e aí a gente instituiu isso também, não, nove horas, criançada pra cama, a partir dali a gente tem um tempo, eu vou dormir meia-noite, uma hora, então dá um tempo da gente conseguir conversar, ver nossas questões, e aí a gente consegue ter essa... Mas não era assim, não era assim. E você é bem ativo na rede social, por força do seu trabalho, obviamente, mas você sempre teve essa facilidade? Não, acho que não, acho que no começo era mais complexo de fazer. Mas você tinha o que? Timidez? O que que... Acho que mais da rotina, né, de estar ali, de organizar, de ter isso e tal, né, hoje eu já consigo fazer com mais facilidade. Faz muita live, né, e tal. E isso ajuda muito na construção da autoridade, no crescimento do negócio. Com certeza. Acho que essa visibilidade e tal é importante, esse contato com as pessoas, estar próximo e tal, isso é importante. Mas isso pra mim já é tranquilo, assim, tranquilo. Eu já percebo que você já é mais reservada. Sou. Eu sou mais tímida. Você é tímida? Eu sou tímida. E quando eu falei pra você que se você queria participar do podcast junto com... Eu aceitei na hora e depois eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Ela te falou. Falou. Falei. Mas ela é... Ela... Não sei. Enfim. Ela fala, mas ela dava aula. Eu dava aula. Já fez live agora? Já fiz live. Volta aí a Alves e tal, a gente fez o bate-papo. Já dei entrevista pra televisão, mas também assim, aceitei e depois, meu Deus do céu, não, para. Só tô numa conversa. Porque eu... Mas ela não apresentou nenhum momento aqui nervosismo, né? Eu falo isso pra ela. Então, mas eu tenho aquele nervosismo sim. E eu aceitei, meu Deus, e agora? Não, calma, é tranquilo. Não precisa ficar tão nervosa. Mas eu sou tímida. Eu era muito mais tímida faz o quê? Uns dois anos pra cá. Eu comecei a trabalhar mais isso. Eu não... Antigamente eu não falava com cliente. Nossa, eu entrava em pânico quando eu tinha que falar com cliente. Mesmo tendo uma formação... Mesmo tendo uma formação de pedagogia. Eu entrava em pânico. E aí eu falei, não, calma, eu tenho que trabalhar isso. Você já dava aula? Qual a diferença de dar aula e falar com uma pessoa adulta? Falar com uma criança é a mesma coisa que falar com uma pessoa adulta. Então eu fui trabalhando isso e hoje eu sou bem mais tranquila pra falar. Mas mesmo assim eu ainda me pego nessas... Esses rompantes assim de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu aceitei ele agora. Não, calma, vai ser tudo certo. Eu sempre falo isso até pros alunos, às vezes. As pessoas falam assim, poxa, tem dificuldade pra vender. Não consigo se comunicar. Gente... É impressionante como você fala bem, né? Quem? Fala muito bem, né? Ele fala. Eu? Desde sempre. Desde a época de escola. Você fala muito bem. Você articula muito bem as palavras. Você tem um raciocínio muito... Mas é porque desde muito cedo... Por exemplo, os nossos filhos também são assim. Acho que desde cedo, falando muito, falando muito, conversa... É, mas eu percebo que existe um momento da vida que a pessoa pode perder isso. Por exemplo, a minha filha, ela sempre foi muito comunicativa. A minha filha... Ah, né? Porque eu tenho duas filhas. A minha filha sempre foi... A Giovana sempre foi muito comunicativa quando era criança. Muito comunicativa. E aí, em determinado momento da vida dela, ela virou introspectiva ali. Ela ficou totalmente diferente. E ela travou. Entendeu? Mas então pode ser algum motivo... É, exatamente. Que é interessante trabalhar. Exatamente. Então, o que eu percebo... Você tem um lado ruim, né? Que é o lado, por exemplo, quando a pessoa é totalmente travada e tal. Que ela faz alguma coisa que destrava e ela fica totalmente diferente. E você tem o inverso também. Às vezes a pessoa... Ela tem um lado muito solto e tal. Só que a vida... Momentos ali que ela passou... Não sei. Enfim. Só que eu sou introspectivo. Apesar de eu me comunicar, fazer live, fazer tudo isso... Eu não sou a pessoa... Eu sempre falo. As pessoas que me conhecem mesmo... Às vezes até tem aquela imagem, né? Poxa, eu falo, comandante. Esse cara chega aqui. Pensa que é aquele cara que vai fazer a rodinha ali. Todo mundo dá risada. E eu não sou o cara mais reservado. Sou o cara mais quieto e tal. Mas na hora de se comunicar, de fazer uma palestra ou de falar, eu vou lá e faço o meu papel. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que se sente confortável se ter uma roda ali e você chegar do nada? Vou ouvir. Vou ouvir e vou ficar na minha. Você vai ficar. É. Eu não vou me meter na conversa. Não vou falar. Não sei o que falem comigo. Mesmo que seja, por exemplo, ali pessoas que são no nível educacional mesmo. Outros palestrantes, mercado contábil e coisa de tal. Vou ficar mais quieto na minha, escutando e tal. Entendi. Não sou o cara que vou falar muito, não. Entendi. Você falou do trabalho remoto, né? E vocês estão trabalhando com a equipe 100% remota. Quais os desafios que você vê, por exemplo, de trabalhar remotamente? Eu acho que o principal é manter a cultura da empresa. Boa. Você manter essa cultura viva dentro da, digamos, incorporar isso na pessoa, no colaborador, né? A gente na Omega Price, na contabilidade, a gente tem muito essa questão, não sei se é minha causa, não sei, mas muita essa coisa de chamar a pessoa pelo nome. Cliente pelo nome, né? Todos os clientes, a gente sabe todo o nome de todos os clientes. E eu faço questão que todos os colaboradores conheçam a sua carteira de clientes pelo seu nome. O que a empresa faz, o que ela vende, o que ela presta serviço. Então, você tem que entender um pouquinho da empresa dele, um pouquinho do mundo dele. Então, isso a gente tenta. E essa parte de manter isso vivo no colaborador é um pouco mais difícil. Mas a gente sempre está fazendo reunião, treinamentos e lembrando a eles de toda essa situação, né? Entendi. É um desafio. É um desafio. Um desafio porque, primeiro, o crescimento para acompanhar isso, né? A contratação de mão de obra, o treinamento, a entrada de cliente. Então, essa equação não é uma equação fácil de chegar. E aí, também, essa questão da necessidade. Acho que, de certa forma, o digital, ele pode deixar o processo frio. Ele pode deixar a empresa fria. E é o que a gente procura trabalhar muito internamente para não deixar esse processo frio. Entendi. Deixar essa coisa, a comunicação esfriar com o cliente. Apesar de ser o digital, não ser aquela coisa robótica. Então, a gente conversa com a Dona Maria, a gente conversa com o Sr. João. E sabe que o Sr. João tem uma panificadora. E o Sr. João está com dificuldade assim, está assado. Oi, Sr. João, tudo bem? Olha, o extrato está assim, o extrato está assado. Não deu certo. Liga, né? Os colaboradores têm telefone. Então, ligam para eles. Ah, eu não estou entendendo. Então, ligue, conversa, explica. Vocês fazem reuniões gerais com frequência? Na contabilidade, faz reuniões semanais. Semanais. Toda semana. Toda semana, todo time. Todo time. E o que você alinha, por exemplo, nessas reuniões? A gente tenta voltar, né? Essa questão da cultura da empresa, né? A gente faz batimento de metas, coisas de entregas, prazos, como é que está sendo. Quais são as dificuldades que vocês estão tendo com os outros colaboradores, né? A integração dos outros colaboradores, com os clientes, com o teu trabalho, com a tua rotina de trabalho. Como é que está a tua rotina de trabalho? A gente sempre tenta falar assim, olha, apesar de você estar em casa, não esqueça que você está trabalhando. Você precisa manter a sua rotina também. Então, tem funcionário colaborador nosso que todo dia de manhã levanta, 9 horas da manhã, vai lá, se amarruma, se maquia inteiro. Não, agora eu vou trabalhar. Não vai falar com ninguém. Mas está impecável na frente do computador trabalhando. Porque eu estou trabalhando. Não interessa que eu estou em casa. Estou trabalhando. Entendi. É um pedaço da empresa que eu trabalho dentro da minha casa. Então, aqui é o meu lugar, o meu espaço. Longe de todo mundo. Longe da televisão, filho, pai, mãe. Aqui é o meu espaço. Nem todos se adaptam, né? A gente... Foi o quê? 2020? A gente... 2021, né? Que a gente fez a... Saiu. A gente tinha uma sede física ainda, né? 2021. Aí, depois veio a pandemia, vocês aproveitaram o momento. Aquelas pessoas que estavam ali, a gente falou, bem, agora acabou, né? Então, vem todo mundo para o home office. Muitas dessas pessoas que estavam ali não se adaptaram ao home office. Não conseguiram. Aquelas que a gente contratou já num processo pensado para o home office, essas permanecem. Mas você vê que isso pode mudar no futuro ou você acha que vai ser definitivo, home office? Definitivo. Porque vocês curtem isso. E isso dá mobilidade. Na contabilidade, a gente tem funcionários de várias regiões. Tem do sul, tem do sudeste, tem do centro-oeste, tem do nordeste. Acho que são do norte que não. Mas se você duvidar, se começar a puxar, deve ter do norte também. Então, dentro da, digamos, da equipe Omega Price como um todo, tem gente do Brasil inteiro. Então, não tem como você voltar presencial. Não tem como. Não tem como. Não tem como deslocar essa galera. Estruturar toda a empresa, não tem como. É. Eu admiro. É uma loucura. Porque eu gosto da galera. Sabe. Então, eu cheguei aqui hoje na Tactus, eu me veio, e ela sabe disso, um sonho. Eu lembrei, eu olhei assim e falei, cara, um dia eu queria isso. Eu via, né, eu chegava num Conta Azul lá, eu via aquilo, eu via o Homem, eu via aquilo. Cara, um dia eu acho que eu quero ter isso. Aí, quando eu via a tua equipe ali, né, que eu comentei, né, a equipe do pessoal do marketing e tal, falei, cara, olha, a gente tem uma equipe, né, o pessoal dá mais ou menos isso, então seria isso aqui e tal. Me deu, sabe, uma lembrança aqui. Mas já passou. Já falei. Não, acho que não adianta. A gente vive isso, a gente gosta dessa mobilidade ao mesmo tempo. É difícil? É. Eu sei que pra você também não é fácil manter aqui dentro a cultura e manter tudo isso. Acho que todo negócio tem um desafio diferente e tal, e a gente tem que ir superando. Então, a gente topou, falando, vamos até o fim com isso, vamos encarar esse desafio. E se um dia não der mais certo, muda de novo e tal. Mas eu admiro mesmo, porque a gente, a primeira oportunidade que a gente teve de trazer a galera toda, a gente trouxe a galera toda e fome, entendeu? A gente manter tudo isso, essa estrutura, tudo não é barato, né? Sim. Entendeu? E o que aconteceu? A pandemia fez com que a gente crescesse muito. Então, e a gente chegou numa situação que aí veio a decisão de fato. Porque chegou num momento que a gente falou, e agora? A gente precisa de mão de obra. E aí foi onde a gente foi recrutar a mão de obra que a gente formava. E essas pessoas estavam em vários outros locais. É, a gente, se a gente abrisse hoje 100% home office, não híbrido, a gente conseguiria ter muito mais opção de mão de obra, entendeu? Sim. Mas, eu tenho algumas pessoas que estão no home, mas isso é uma minoria. A maior parte ou é presencial 100%, porque a pessoa também curte a pegada do 100% presencial, ou até por uma questão também de performance, foco e tal, a gente precisa. Porque eu olho pessoas, por exemplo, que trabalham pra mim, e eu sei nitidamente que a performance cai absurdamente se ela não tiver presencial. Sim. Entendeu? Isso. E tem as pessoas, por exemplo, que curtem o híbrido, né? E aí você tem vários formatos do híbrido, desde, né? De um formato mais presencial do que home e até o inverso, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma estrutura na minha casa muito boa, que eu poderia trabalhar de casa se eu quisesse, e eu venho todo dia trabalhar, cara. Eu moro aqui do lado e tal, mas... E eu saí. Sabe por que eu saí? Quando a gente é empresa física, porque a mulherada não parava de falar. Eu falei, cara, não dá pra trabalhar aqui. Por exemplo, igual você tem aqui, e a mulherada falando, e aquela conversa... Não, é desafiador pra quê? Aí eu ia pra casa, ia pra casa e ficava lá trabalhando. Sim, sim. É claro que é desafiador, porque você tem o fator do barulho, né? Hoje tá super tranquilo a táctua, tinha pouca gente lá, né? Mas mesmo pouca gente, eles estão falando umas 30... É porque vai ter happy hour, que inclusive já tá rolando happy hour, então esse horário. Então eles seguram mais porque vai ter o happy hour. Mas, por exemplo, pra você ter uma ideia, hoje... Ontem eu tava fazendo uma gravação aqui, tudo fechado aqui, e eles não andaram de cima lá, e eu tive que mandar, pedir pra galera fazer menos barulho. Aí eles falaram, mas não é gente aqui não, eles estão lá em cima. Eles tiveram que pedir pra galera lá de cima, porque o barulho de lá de cima tava pegando no nosso áudio aqui. No vídeo que eu tava gravando no curso. Então é desafiador. Mas eu curto trabalhar sozinho, mas eu curto abrir a porta e ir no meu time, entendeu? Do que ficar ali no WhatsApp, ou do que... Então eu curto essa pegada, porque eu abro a porta e vou no meu time ali, e resolvo, firo as costas e vou. E eu vejo, né? Eles fazem reuniões frequentes, eu participo, então. Mas a gente tem uma galera que sabe que entrega muito bem, e que não faz sentido você fazer a pessoa voltar, porque ela tá num sistema totalmente adaptado à distância, entendeu? Então a gente respeita o momento de cada time. Entender qual a situação de cada time. Então eu tenho assim, como estratégia, pensar que você não pode engessar nem pra um lado nem pro outro. Exatamente. Então o que você faz eu admiro, porque pra mim seria muito desafiador tocar o time todo assim. É, beleza. É, fogo. É fácil. É isso aí. É fácil, não. Mas olha, que conversa top, né? Legal, legal. Boa, né? E se deixar, a gente não para. Não para. Eu quero, pra gente já chegar nos finalmente, deixar uma ideia pra quem tá no mercado contábil, que é essencialmente o pessoal que acompanha o meu trabalho aqui, e que quer começar o BPO financeiro. E fazer algumas perguntas chaves pra poder ajudar essa galera. Começa com uma empresa apartado ou agrega primeiramente na empresa original? Eu acho que é aquela história. Se for pra começar a complicar e colocar muitas situações, não faz. É mais ou menos igual a gente tava falando hoje cedo. Eu não gosto de treinar. Mas eu tenho que treinar. Se me mandar ir pra academia, pra mim já vai ser um trabalho de ter que ir pra academia. Eu falo, não, mas em casa você faz? Eu faço. É a mesma coisa no BPO. Entendi. Em casa você faz? Se tiver aí com o sistema na tua mão, não vai precisar abrir outra empresa. Faz agora. Eu acho que começa pelo mais prático. Faz de casa, pega um cliente que tem um conhecimento. Foi o que eu fiz lá. Me ajudou muito. Um cliente próximo pra ter mais maturidade do processo. Aprende uma metodologia, aplica. Isso é muito mais fácil. E aí, claro, sentiu. Agora me adaptei. Porque às vezes, Anderson, não é pro contador. Sim, claro. Não vai ser pra ele o negócio, entendeu? Talvez ele vai ter que trazer um sócio, ou vai fazer uma parceria com alguma empresa pra atender a demanda daqueles clientes. Então é importante sentir isso, como que vai ser. Tá. Pô, é, eu gosto, é legal. Bem, agora é um outro negócio. Aí vai começar a estruturar como um negócio de fato. Aí vai estruturar como um negócio de fato. Tá. Outra pergunta. Eu tenho meu escritório. Meu escritório já me demanda muito e tal. E eu quero ter um serviço de BPO financeiro. Faz sentido eu procurar um sócio pra isso, pra poder conseguir criar esse braço estratégico? Ou eu continuo tentando ali formar essa célula e usar time interno? Qual é a recomendação? Eu acho que é foco também na questão. Eu acho que a contabilidade por si só, ela demanda muito do profissional contábil. Precisa dele ali. E se você puder ter alguém pra te ajudar, é fundamental. Eu acho muito importante ter um parceiro, um sócio. Ou de repente, igual a gente, os sócios que a gente tem são pessoas do nosso time. Entendi. Que você formou. Então são pessoas que a gente formou. Isso, um partnership, né? É, pessoas que viveram aquilo com a gente e em determinado momento pra reter, que é o partnership pra reter, a gente trouxe as pessoas da nossa sociedade, que conhecem do negócio e tal. É aquilo. Então, quer dizer, talvez a pessoa que vai começar hoje contigo, até pensando assim, qual a pessoa que você traria, pense que talvez você vai estar trazendo o seu sócio pra começar um negócio ali. E talvez essa pessoa que vai ser aquela que vai tocar toda a operação. Então escolha muito bem quem que você vai trazer. Tem gente que fala assim, ah, Leandro, eu vou começar o BPO financeiro, eu vou trazer o estagiário. Você seria sócio do teu estagiário? Pô, o cara é bom. Então, beleza. Então investe nesse cara, forma esse cara, que esse cara pode ser seu sócio no futuro. Bom. Agora, tem que ter cuidado justamente pra trazer. Financeiro não é a mesma coisa que contabilidade. Entrega é outra, a exigência do cliente é outra, o tempo de resposta é outro. Vai exigir desse profissional na hora de fazer. Por isso que assim, o estagiário, o pessoal não tem o conhecimento técnico pra poder entregar. Precisa de alguém que seja, tenha mais conhecimento. Porque não é só lançar num sistema. É mudar a cultura da dona Maria, do seu José, que não tem financeiro nenhum, que vai ter que começar a organizar a casa, mandar documento pra você. Tem que ter motivo pra isso acontecer. Então tem que ter uma pessoa que tenha conhecimento de fato. Contrato de BPO, faz separado do contrato da contabilidade? Sim, faz separado. Se tiver um CNPJ, ainda que nós falamos na primeira situação, começar naquele momento, mas depois se puder segregar no CNPJ, do ponto de vista jurídico, é bom também? Sim. E outra questão é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem aspectos diferentes. É o tema de confidencialidade também, que é importante ter. Tem diferenças com relação a isso, contabilidade tem exigências, no financeiro tem outra. E também aquela história, se o cliente rompe contigo na contabilidade, talvez ele não vai romper no BPO, ou vice-versa. Ter contratos separados é a melhor alternativa. Quando é que a galera vai ter novamente a oportunidade de entrar numa nova turma sua? Você tem já a data mais ou menos definida? Abriu, abriu a gente abre a próxima turma. Tá bom, então a galera que está nos assistindo, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os contatos todos, pra poder acompanhar o seu trabalho e acompanhar em um momento que for uma nova turma aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Trabalhar em casal, o que é que você percebe que é essencial pra dar certo? Companheirismo e compreensão. Saber e entender o momento da outra pessoa, compreender que aquele momento é o momento, não é a vida inteira, e apoiar sempre os projetos. Se você realmente acha que aquele projeto não vai pra frente, seja sincero e fale, olha, não vai pra frente. Então, sinceridade, compreensão, amizade e companheirismo, eu acho que é a base de tudo. E pras mulheres que estão acompanhando aqui, que estão se inspirando no seu trabalho e deixando uma mensagem pra elas, a mulher, ela tem o desafio de ser mulher naturalmente, naturalmente, o desafio de ser mãe, né? O desafio de ter que provar, às vezes, duas ou mais vezes que ela é capaz. Mas, o que é que você fez e fez total diferença aí pra você ser a profissional que você é hoje, pra você estar à frente do negócio, pra você construir uma sociedade, quais são algumas coisas que você foi conduzindo na sua vida e que foi essencial? Primeiro, conhecimento próprio, seu autoconhecimento. Você acha que isso foi importantíssimo? Foi fundamental. Me conhecer, saber quais são os meus limites, quais são os meus pontos positivos, minhas potencialidades, minhas virtudes. coisas, acreditar que você é capaz, por mais que o mundo inteiro fale que não, você não é, não, você é capaz. Se você diz que você é capaz, você vai fazer. Acreditar e colocar toda a tua força nisso que você tá fazendo. Se você acredita que isso vai dar certo, você vai conseguir, vai fazer dar certo. Agora, se você quer começar a acreditar nas outras pessoas e do que elas acham, você não vai pro lugar nenhum. Então, assim, acredite em você mesmo, tenha força de vontade, disciplina, autoconhecimento e o conhecimento técnico pra você conseguir prestar um bom serviço. Só isso. Só isso, né? Só. Fecha a conta. É isso aí. O que que eu vou dizer depois desse podcast aqui, né? Foi muito bom. Coloca a câmera que é aberta aqui pros meus convidados todos. Isso, cara. Olha, muito bom aqui. Eu quero agradecer a oportunidade que nós tivemos, né? Muito tempo que a gente tava conversando, né? Sim, sim. Quando que vai dar e tudo. Nós marcamos com mais de um mês de antecedência essa data. Uma agenda extremamente concorrida dos dois lados, né? Mas eu fico muito feliz de vocês terem vindo, especialmente, pra participar aqui do podcast. E a gente vai curtir aqui o resto da noite aqui em família. Vamos ter a oportunidade de se conhecer melhor. Então, a gente vai daqui a pouco lá em casa, lá e tal. E quem tiver no Instagram, né? Esse aqui tá sendo gravado, já aconteceu tudo isso, mas vai acompanhar aí que a gente vai depois postar uma foto aí e tal. Mas, ó, muito obrigado. E dizer que eu saio daqui com muita admiração. Mais admiração do seu trabalho, porque a admiração era a distância. E hoje, tendo a oportunidade de fazer as perguntas e vendo o quanto você domina o assunto. E realmente fiquei impressionado. Que isso. Obrigado, Anderson, a gente também tem uma satisfação enorme de estar aqui. Uma honra pra você, pra gente também é uma referência. Que bom. Pra gente também, a gente admira muito o trabalho seu, da Fernanda. Tudo que vocês vêm fazendo é uma referência também pra gente. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra mesmo. E, Eliane, tem a oportunidade de conhecer você, né? Porque, tipo, a gente se conheceu, acho que, no dia que se encontrou em Brasília e tal. Que a gente ficou ali, de uma forma mais descontraída ali no hotel e tal. A gente conversou rapidamente. Mas aí, depois, eu acabei acompanhando mais de perto, né? O seu trabalho também, enfim. E te fazer o convite. Falei, vamos fazer o convite pra ela. Porque eu senti que seria um desafio pra ela. Porque ela quase não posta as coisas e tal, né? Mas tá sempre acompanhando tudo que tá acontecendo, né? Sempre acompanhando todo mundo. É, mas eu quero deixar pra você, de fato, esse desafio pessoal, né? Posta mais, porque você arrasa. Realmente, deu um show aqui de conhecimento, falou muito bem e tal. E vocês dois juntos, assim, tenho plena certeza que é uma referência pra outros casais também. Acho que vocês devem explorar isso mesmo, porque isso é uma coisa que eu percebi com a Fernanda, como as pessoas se identificam e como isso é importante, entendeu? Empreender junto não é fácil, entendeu? Não é fácil. É muita coisa envolvida. São muitas coisas que estão interlaçadas. Por isso que eu fiz perguntas-chave, porque são coisas que realmente a gente passa, né? Então, não é fácil. Então, também aproveitar esses momentos aí de vocês compartilharem um pouco desse dia a dia, desses desafios e dar o incentivo pra essa galera também é muito importante. Então, eu fiquei muito feliz que vocês dois estiveram aqui com a gente pra poder bater esse papo aqui. Obrigada, Nelson. Desafio muito grande que, olha, eu consegui vencer. Muito obrigada. Muito bom. E eu quero agradecer a equipe técnica, o pessoal que deu todo o suporte aqui, você que nos assistiu até agora, não esqueça de deixar aqui o like, não esqueça de deixar, de compartilhar esse conteúdo. E nos encontramos no Market Contabios Summit, 16 e 17 de março. E comandante, né? Fala, comandante. Fala, comandante. E é isso aí. E é isso aí.